que cai em muitas provas, principalmente relacionadas a backup, a cópia de segurança, que é o termo RAID, R-A-I-D, um assunto bem relevante. Acompanha comigo, o que significa isso, né? A sigla RAID, pessoal, basicamente, traduzindo aí para o português, seria a ideia de um conjunto redundante de discos independentes. É a ideia, por exemplo, de conseguir utilizar mais de um disco rígido, mais de uma unidade de armazenamento e distribuir os dados que são armazenados, os arquivos, automaticamente por essas diversas unidades de armazenamento. E aí o que é muito importante a gente perceber nisso é que existem vários padrões de formação RAID, pessoal. Nós temos aí RAID 0, temos a ideia do RAID 1, RAID 2, isso tudo a gente vai ver detalhadamente. Mas eu acho que aqui fica como importância aí para a lembrança de vocês, né? Quando a gente pensa, ah, o que é relevante aí? Começar a ver cada um desses tipos. Isso é muito importante. Por exemplo, o que é o RAID 0, né? Olha só a ideia aqui. Quando nós temos uma formação RAID 0, é quando nós utilizamos um disco extra em paralelo, por exemplo, um outro disco rígido em paralelo ao disco rígido principal, dividindo a informação através desses dois discos disponíveis. Então basicamente funciona assim quando a gente tem o RAID 0. Eu tenho aqui o meu disco rígido 1 e tenho o meu disco rígido 2, certo? Quando eu gravo um determinado arquivo, isso significa dizer que esse arquivo vai ser gravado de forma distribuída nesses dois discos rígidos. Quer dizer, se divide a informação e grava parte dos dados num disco 1 e parte dos dados no disco 2. Como mostra ali, ó, bloco 1 gravado no disco 1, bloco 2 no disco 2, bloco 3 no disco 1, bloco 4 no disco 2 e assim sucessivamente. Isso é uma formação que nós conhecemos como RAID 0, certo? Bem, mas a gente tem que entender também que no caso do RAID 0, esses discos funcionam como apenas um. Embora sejam dois discos fisicamente separados, para o sistema ele analisa como se isso fosse um disco só de armazenamento, certo? Multiplicando então a performance geral pelo número de discos utilizado no conjunto. Por que se multiplica isso? Porque quando eu gravar aquele arquivo, parte dos dados serão no disco 1 e parte dos dados no disco 2, né? Mas isso faz com que seja mais rápido então o processo de gravação. Porque se eu tivesse que gravar tudo num disco, teria que gravar todo o arquivo inteirinho naquele disco 1. Como está sendo distribuído por disco 1 e disco 2, metade vai para 1, metade vai para 2. Então a gente tem um ganho de desempenho aí no armazenamento de dados quando a gente usa essa formação chamada RAID 0, tá? Pessoal, é importante saber que o objetivo aqui é aumentar o desempenho. Não utiliza o que a gente chama de redundância de armazenamento ou paridade. Então em RAID 0, o único objetivo é aumentar o desempenho na gravação e no acesso aos dados. Não é objetivo aqui redundância de dados ou backup e assim por diante, tá? Perfeito. Citado isso, vamos descobrir o que é redundância que está citado ali, que eu disse que no caso do RAID 0 não é o objetivo principal redundância. Redundância é garantir a utilização sem interrupção dos serviços e evitar a perda de dados. Por exemplo, a gente pode usar fontes de energia alternativas para que se caso caia o fornecimento de energia elétrica tradicional, tenha uma outra fonte de energia para que o sistema continue funcionando. ou múltiplos locais de armazenamento de dados, onde se eu não tenho os dados vindo desse local, tenho daquele outro. Então isso é a ideia da redundância, né? E a paridade que também está citada ali, que o RAID 0 não fornece, ela é utilizada, quando a gente fala aqui sobre esses padrões RAID, para detectar possíveis erros nas transmissões e no próprio armazenamento de dados. E aí agora a gente sabe que o caso do RAID 0 não oferece redundância e não oferece paridade. Mas aí alguém vai me perguntar, então, se a gente tem a ideia da paridade, ela consegue fazer essa detecção de erros, como é que ela faz isso? Normalmente consiste em adicionar um bit de dados adicional para cada grupo de bits armazenados, para ele funcionar como bit de paridade. Então, exemplo, podemos anexar um bit de paridade extra a cada byte transmitido, e aí um erro pode ser detectado se a paridade do byte não coincidir com o bit de paridade. Certo? Então, para isso que serve a paridade, basicamente para a detecção de erros. Pessoal, antes eu falei do RAID 0, agora eu vou progredir a nossa historinha, nós vamos falar do RAID 1. No RAID 1 eu também tenho uma armação aqui, percebe, com dois discos rígidos, duas unidades de armazenamento, né? Mas aqui já começamos com algumas diferenças importantes. No caso do RAID 1, a replicação dos dados, ela possibilita que dois ou mais discos possuem exatamente o mesmo conteúdo, tornando um disco a cópia idêntica do outro. Então, quando nós estamos armazenando dados com dois discos rígidos em RAID 1, e eu vou gravar aquele arquivo, ele grava o arquivo inteiro no disco 1, e grava uma cópia daquele arquivo também no disco 2. Percebe que quando a gente já fala em RAID 1, nós já estamos pensando em redundância, porque nós estamos gravando aquele arquivo, tanto no disco 1, quanto no disco 2, o arquivo inteirinho. Então, se der problema no disco 1, eu sei que eu tenho aquele arquivo disponível no disco 2. Então, percebe que a ideia do RAID 1 já é pensar em redundância, e aí já viabiliza o que a gente chama de um backup pronto para ser utilizado. O que quer dizer isso? Que automaticamente eu vou gravando os dados originais e já vou fazendo a cópia de segurança desses dados. Então, o RAID 1 é uma armação que fornece um backup, uma cópia de segurança imediata e pronta para ser utilizada. Ele é utilizado justamente quando a preocupação é a confiabilidade dos dados gravados. Então, a principal razão do porquê usamos RAID 1 é para backup mesmo, é a preocupação em manter esses dados armazenados e dando algum problema no disco 1, a gente tem esses dados também armazenados ali no disco 2. É a grande razão do porquê usamos a ideia de RAID 1. Mas, assim como acontecia em RAID 0, embora o RAID 1 tenha a ideia da redundância do armazenamento, não usa paridade, certo? Então, o RAID 1 não usa paridade. Agora, vamos pensar no RAID 2. O RAID 2, pessoal, na verdade, é similar àquele RAID 0 que eu mostrei para vocês, só que ele possui um algoritmo chamado ECC, que é Error Correction Code, que é a informação de controle de erros no lugar da paridade. Então, o RAID 2 não tem a paridade, mas ele tem uma forma de detecção de erros que a gente chama de algoritmo ECC, certo? Então, o RAID 2, similar ao RAID 0, com detecção de erros. Vamos passar, então, direto para o RAID 3. Na armação de RAID 3, percebe que agora eu tenho 4 discos rígidos aqui. Observa a imagem, tenho 4 unidades de disco, disco 1, disco 2, disco 3 e disco 4. Como o RAID 3 já vai trabalhar com paridade para detecção de erros, um bit de paridade é computado para cada palavra de dados e escrito em um drive de paridade. Então, quando a gente forma uma armação de RAID 3, nós temos, na verdade, 3 discos onde os dados, de fato, serão armazenados efetivamente, e um quarto disco somente para armazenar a paridade, a informação da paridade, que é que vai dar a detecção de erros. Então, em RAID 3, 3 discos armazenam os dados e um disco separado, que é o disco 4, para armazenar a paridade para fazer a detecção de erros, certo? Então, aqui sim, nós temos a verificação de paridade em um disco totalmente separado. Essa é a nossa armação de RAID 3. Já no RAID 4, pessoal, que é um outro sistema, que também vai usar aqui 4 unidades de disco, disco 1, disco 2, disco 3 e disco 4, só que ele vai dividir os dados entre os discos, e um dos discos é exclusivo para paridade também. Só que, diferente do que acontecia no RAID 3, nós tínhamos o disco separado para paridade, mas para cada palavra de dados era escrito num drive separado a paridade, né? No caso do RAID 4, é uma paridade completa armazenada no disco 4. Bem similar ao RAID 3, só que a paridade completa aí no disco 4, certo? Então, em possíveis falhas de um disco, os dados podem ser reconstruídos através da paridade calculada dos outros discos. Essa é a nossa armação RAID 4. Também temos, pessoal, a chamada armação RAID 5. Nessa armação RAID 5, percebe que nós temos as informações sobre a paridade para os dados, elas são distribuídas ao longo de todos os discos. Diferente do que acontecia no RAID 13, no RAID 4, que a gente tinha um disco só para paridade, no caso do RAID 5, nós temos, observa, as informações de paridade são armazenadas e distribuídas ao longo de todos os discos do agrupamento RAID. Então, tem informação de paridade aqui no disco 1, tem informação de paridade no disco 2, tem informação de paridade no disco 13, e também tem informação de paridade no disco 4, certo? Apresenta, então, uma ótima e boa tolerância a falhas, com mais desempenho se comparado ao RAID 4. Então, nós temos aqui essa ideia no nosso RAID 5, tá? Bem, temos também, pessoal, o RAID 6, que é similar ao RAID 5, porém ele vai usar o dobro de bits de paridade, garantindo a integridade dos dados, caso até dois discos apresentarem falhas ao mesmo tempo. Então, no caso do RAID 6 aqui, repetindo, é bem parecido com a ideia do RAID 5, só que a ideia, repetindo, é usar o dobro de bits de paridade, tá? Vamos, então, agora, pessoal, que a gente viu aí, várias armações de RAID, vamos discutir questões de provas sobre esse assunto. Vem comigo e acompanhe essa primeira questão aqui, ó, já saindo da tela pra não atrapalhar vocês, diz, em uma configuração do tipo RAID 5, as informações de paridade são distribuídas em todos os discos do arranjo, diferentemente do que ocorre no RAID 4, caso em que as informações de paridade ficam residentes em um disco único. E aí, pessoal, será que está certo? Será que em RAID 5 as informações de paridade são distribuídas em todos os discos do arranjo? Vamos lembrar isso? Vou voltar lá com a imagem do RAID 5 pra vocês lembrarem. Olha lá, no RAID 4 as informações de paridade ficavam só em um disco, no caso ali no disco 4. Mas no caso do RAID 5 as informações de paridade estão distribuídas nos diversos discos do arranjo RAID que a gente viu. Então quando a gente volta pra aquela questão, sem dúvida nenhuma marcamos como certo, né? Porque essa é realmente a ideia que a gente tem do arranjo RAID 5, pessoal. É distribuir as informações de paridade nos diversos discos, diferente do RAID 4, que as informações de paridade ficavam alocadas em um disco específico, como a gente viu ali, né? Vamos lá resolver mais questões sobre esse assunto. Outra questão interessante, acompanha comigo a leitura. Julgue o próximo item relativo à RAID. Os conjuntos de RAID dos níveis de 1 a 6 utilizam algoritmos para calcular a paridade dos dados e garantir a redundância do armazenamento. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Lembram que a gente falou sobre isso? Eu dizia pra vocês que no caso do RAID 1, por exemplo, vamos voltar lá pra vocês lembrarem. Nós vamos usar em algumas situações algoritmos pra verificar erros em outras não. Quer ver? Então, por exemplo, deixa eu voltar lá no começo pra vocês identificarem. O RAID 1 não usa paridade, certo? Já começa por aí. O RAID 0 também não usa paridade. Agora, o RAID 2, ele é similar ao RAID 0, que não usa paridade, e usa algoritmo ECC para controle de erros no lugar da paridade. Então, percebe que o RAID 2 não usa paridade. Ele usa um algoritmo ECC para verificar possíveis erros. E a partir daí, sim, o RAID 3, o RAID 4, o RAID 5 e o próprio RAID 6, todos esses vão usar paridade. Então, voltando lá pra questão, vamos marcar como errado, porque a gente acabou de descobrir que quando ele diz os conjuntos de RAIDs do nível 1 a 6 utilizam algoritmos para calcular a paridade dos dados e garantir a redundância do armazenamento? Não, né, pessoal? A gente tem o próprio RAID 1, que não usa nem paridade, o RAID 2, que usa um algoritmo, aí sim, para calcular erros, mas não é paridade. Aí sim, temos o RAID 3, 4, 5 e 6 que vão usar paridade. Por isso, marcamos como errado, porque isso vai variar dependendo do sistema RAID e aí e aí Obrigado.